Mas também dá pra pegar o mod... o mod. O vod... dá pra pegar o mod também. Tudo pronto? Sim. Se mexa. Pega o máximo que puder. Oi? Ele me trollou? Filho da puta! Por que alguém desperdiçaria uma oportunidade como essa? Morra? O que? Será que é porque eu uso o vape? O Brave? Drop the mic. Não! Vai, Malu. Linda, Malu. Coisa bela, que gola... Que pedaço de gola! Vou parar o narrador lá. Essa é pra você, meu amor! Ih, metade de cartório, caramba! Se eu comprar, vai ser o quarto box de jogos morados que eu comprarei de presente, fora o meu próprio. Mas coisa boa, DJ! Já deu quatro vezes? É porque é bom! Você ganha com os coelhos, eles dropam, mas dá pra comprar no mercado ambulante. Ah, tá. Nossa, eu não sabia que o coelho dobrava, dropava isso. Tem como criar o coelho hoje? O coelho. O coelho. Só vamos escolher uma data boa pra casar? Caralho! Porque meus pais assistiram casar dia 1º de abril. Ninguém acreditou. Ah, quem é o alerta? Cadê o alerta dela? Fala do alerta dela. Esqueci o nome. Esqueci o nome da música. Não reparei ontem. Cara, isso aqui tá feito desde dezembro. Não! Desde domingo! Ah, vai ser. Caralho! Meu Deus! Meu Deus! Toda menina que chegar... Toma! Live pics na tua cara. Ô, eu tô bêbada. Eu já tentei achar de dominosa. Caminhão de cocaína? Como é que é? Como assim? Então eu não fazia ideia do que eu tava fazendo. E aí em live... Para! Pare de gritar! Véi, eu abri a minha mala pra pegar o controle. Eu peguei uma blusa e não peguei o controle. Usava um palito de churrasco porque eu não tinha palito de fósforo comprido. Ou palito de fósforo normal. Eu acendia com palito de fósforo. De porra! Vinte dólares? Eu paguei. Vinte dólares? Quanto que eu paguei? Expressão, palavra, conceito? Sinais? Termo? Não! Obrigada, Fê! Cara, meus mods são muito pica. Vai tomar no cu, velho, na moral. Com um presente precioso como o céu. Um arco-íris forjado da terra, não do mar. Que papo de quem frequenta a rave. É verdade. Eu esqueci de comentar isso, inclusive. Que eu tô muito dece... Eu sou mulher conservadora. Todo mundo quer me dar, né? Ele é meu moderador. Toma por trás, ó. Toma por trás. Ai, que delícia! Que demais! Eu vou ter que fazer uma gambiarra pra ligar a placa de vídeo do lado de fora. Vai ser tipo aquela bolsa do Bolsonaro, assim, com cocô. Mano, tá ridículo. Vou pedir uma dica. Não. 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 Eu vou embora. Eu vou embora. Eu não jogo mais esse jogo. É, eu vou fazer 19 esse ano. Tu não ri. Caralho! Essa pedra tá de zoeira. Tá, obrigada, Pedrinha. Obrigada. Ah! Filha da puta! Corre, corre, corre! Ah! De novo, véi! Só tão! E se for... Fórum. Nossa! Fala muito dela, véi! Nossa! Trazendo! Dry Hard Day pra um caralho! Vão poder ver joguinho sem sem slide! Ah! 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 Meu Deus! Janeiro de 2022. Era tipo, sei lá, 4 de janelo. Janelo! Tá travadona. Se mexe rápido de um lado pro outro pra testar. Vai, um sprint. Não, o jogo tá completamente travado. Não, sim, tá um pitch to pitch. Tá falando você mesmo. Stop motion. Coloca aí na descrição, live em stop motion. Às vezes vira tipo, pô... É estética, né? Eu não aguento mais essa semana. Eu não aguento mais esse fucking mês de janeiro, mano. Tá interminável essa merda. Entre razões e emoções, a saída... Valer a pena... NEM FUDENDO! NEM FUDENDO! NEM FUDENDO! NEM FUDENDO! Que dia que foi que o... O dia que a gente fizeram anunciou que eles iam voltar. Pra mim isso é bem sério. Tipo, nesse canal aqui... Ele não é... Como é que é? Live... Friend... Family... Tá, isso lá no jardim de novo. Nossa, eu sou muito palhaça, né mano? Tem que ficar indo e voltando das porra dos... Dos... Dos quadros... Dos carros... Dos... Dos... Dos quartos... Nível... Desculpa! Nível 3 do Hype Chain! Tá, eles são ruins. Eles erraram. Subiu o seu controle. Subiu o seu controle. Eu não sabia que era normal... Odiar treinar abdominal. Pra mim eu achei que... Eu achava que era... Uníssono. Unânime. Intoxicação... Intoxicação alcoólica. O que eu ganho em sub e bits eu uso pra pagar a fartura. Nota? Um trilhão... De milhões... De... De números. Todas as notas possíveis. Na Vandinha tem a mãozinha. Na live da Malu tem a perninha. What? What? Não tá tocando nada, meu amigo. Ah... Não caia em papinho de ex, não. Mas se quiser eu quero. Tá acirrado esse rolo. Esse... Nossa senhora. Esse jogo. Eu não sei falar. Tá acirrado esse jogo. Eu não consigo adicionar isso. Que isso, galera? Que isso? Bugou meu BS. Tô hackeando meu BS. Tempo. Hora. Puta que pariu! Chegou um recebido do mercado, chat. Veio estragado. Veio com defeito. Veio grande demais. Eu pedi menor. Meu! Que imbecil! Que imbecil! Vou dar bolo pra geral. Sim, nem vai aparecer na live. Esse é o bolo que tu vai nos dar. Badum. Eu tô muito goleira. Puta que pariu! Hummm! Bolo de muranha. Queijo. Ele tinha comprado passagem pra ir pra São Paulo em fevereiro. E aí eu fiquei tipo... Pensa num bicho ansioso. Pensa... Pensa numa ansiedade. Aí eu olhei e deu... Tá muito longe, né? Tá muito longe, né? Fevereiro tá longe?